A Dona Terezinha veio de Palmas para receber atendimento na Clínica Escola de Odontologia. Esta é a quarta vez que ela está passando por tratamento com os estudantes. Foi ótima, maravilhosa, nota 10 para todo mundo. A Clínica Escola de Odontologia foi criada em 2021 no Centro Universitário de Pato Branco com o objetivo principal de capacitar os estudantes do curso de odontologia. Os atendimentos são realizados pelos próprios estudantes da instituição e são totalmente gratuitos para a comunidade, abrangendo todas as faixas etárias, desde crianças até idosos que necessitam de tratamento odontológico. Na Clínica Escola são oferecidos tratamentos em diversas áreas, tais como dentística restauradora, tratamento gengival, tratamento de canal, cirurgia, prótese total, parcial e fixa, atendimento odontológico infantil, patologia bucal e estomatologia, além de atendimentos de urgência. Aqui eu costumo brincar que o aluno acaba realizando o sonho dele, e é onde ele sai realmente da teoria e da prática, e aqui onde a mágica realmente acontece. É onde eles conseguem realmente desenvolver tudo o que eles aprenderam, desde a teoria, desde os laboratórios, eles conseguem vir e aplicar realmente na prática, nos pacientes, e além do conhecimento que eles estão adquirindo, eles estão oferecendo esses tratamentos para a comunidade em geral. A Clínica Escola de Odontologia realiza mais de mil atendimentos por mês, contando com um total de 25 cadeiras odontológicas. Cada paciente é atendido por dois alunos, que são supervisionados por professores experientes, com mestrado, doutorado e especializações em diversas áreas de atuação. Quando a gente vai fazer uma avaliação, que eles que estão na clínica, eles sofrem uma avaliação diária, a gente vai ver como é que está a postura dele, como que está a humanidade dele, se ele recebeu bem o paciente. Então, ele vai interligar o conteúdo que ele aprendeu lá na teoria, nas aulas teóricas, a prática que ele aprendeu nos laboratórios e colocar isso tudo de uma forma complexa, mais simples, de atendimento odontológico, fazendo com que ele tenha essa noção do que é atender, ser um cirurgião dentista fora da universidade. A Marcela é estudante do sexto período do curso de odontologia no NIDEP. Este ano, ela teve a oportunidade de iniciar seus atendimentos clínicos e compartilha sobre a experiência que teve até agora. Para mim, é gratificante atender um paciente e ver que no final do tratamento ele dá um sorriso para você e fala muito obrigada pelo atendimento. E a gente poder tirar a dor do paciente também é muito importante. Eu acho que, para mim, isso é gratificante. conseguir atender um paciente e ele fala, nossa, eu gostei do teu atendimento. Vários pacientes elogiam muito a clínica pela gente ter essa questão de estar na faculdade. Então, a gente tem que seguir algumas regras, né? E é muito importante isso. Eu acho que é muito gratificante para a gente como estudante. Os atendimentos na Clínica Escola de Odontologia ocorrem de segunda a quinta-feira, nos períodos da manhã, tarde e noite. Para agendar um atendimento, o paciente pode entrar em contato com a central de agendamento por telefone ou WhatsApp através do número 46-3220-3088. O agendamento é realizado levando em consideração a necessidade e disponibilidade do paciente.